Oi gente, tudo bom com vocês? A câmera vai ficar um pouco trimilicando porque hoje eu vou fazer tipo um formato de vlog, mas não é um vlog Mostrando pra vocês como eu organizo as minhas coisas com canal meu dia a dia com canal, conteúdo, tudo que eu uso pra me organizar e não me perder no meio da produção de conteúdo no meio das edições, no meio das gravações, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar todas as ferramentas que eu uso no meu dia a dia pra organização Bom pessoal, pra começar, esse aqui é o meu ambientezinho de trabalho, tá? Minha mesa de trabalho que vocês veem aí em alguns vídeos, tá bom? Ó, aqui tem a minha prateleirinha E aqui eu deixo tudo o que eu preciso, tudo pra me organizar todo o meu planejamento fica aqui nesse cantinho, tá? Pra eu não me perder, pra eu manter tudo organizado direitinho Esse daqui é um planner semanal, que eu mesma fiz, eu mesma imprimi, tá? É bem amador, caseiro Mas ele me ajuda muito a organizar a minha semana Isso foi uma ideia que a Bruce Serrano me deu É a forma como ela faz E eu resolvi adaptar aqui pra mim também E tem funcionado bastante esse formato de planner semanal E o que que é esse planner semanal, tá Miris? Bom, esse planner semanal é onde eu anoto tudo o que eu preciso fazer Referente a canal, Instagram, Facebook, blog Tudo o que eu vou postar, o que eu vou produzir, editar e gravar E aí eu coloco por dias aqui nessa planilha, tá? Às vezes eu uso os horários, às vezes não, tá? Às vezes eu vou seguindo mesmo só como checklist Igual eu fiz aqui Inclusive eu tenho que colocar esses quadradinhos Em todo o restante da semana Mas é porque eu não coloquei de início Então eu não vou jogar fora, né? Eu vou aproveitar até terminar E aí o que que eu faço? A cada dia eu coloco o que eu preciso fazer Por exemplo, sábado é o meu dia de gravação Então no sábado, aqui nessa listazinha Eu coloco todos os vídeos que eu vou gravar naquele sábado Coloco tudo aqui, um embaixo do outro Todos os assuntos que eu preciso tratar naquele sábado E no domingo, que é o meu dia de edição Eu coloco todos os vídeos que eu preciso editar Pra aquela semana, que é geralmente como eu faço No domingo eu sento e edito o vídeo de segunda, terça, quinta E do outro domingo E agora também o vídeo do IGTV Que é o nosso canal lá no Instagram, né? E também edito os mini vídeos do Instagram Que vai uma vez por semana, geralmente no domingo Tá? E é assim que eu faço no sábado e no domingo Durante a semana, a minha responsabilidade com as redes sociais É basicamente postar conteúdo no Instagram Foto e responder os comentários de vocês Que é o mais importante Então eu só coloco aqui e respondo os comentários na parte da noite E se eu estiver testando algum produto Se eu precisar gravar algum resultado e tal Eu já faço durante a semana também Então eu também coloco aqui nessas colunas O produto que eu vou testar naquele dia que eu vou lavar o cabelo Por exemplo, eu lavei o cabelo hoje, que é uma sexta-feira Eu vou lavar ele de novo, sei lá, na segunda-feira Aí eu vou colocar aqui na segunda-feira Que eu vou lavar o cabelo E qual produto eu vou usar pra testar naquele dia Ou pra gravar resultado, etc Aí eu vou e coloco aqui na segunda-feira E assim sucessivamente, tá bom? Checklist Como que eu faço essa checklist Aqui nos dias eu discrimino tudo que eu vou fazer certinho Eu incluo aqui também as coisas do meu dia-a-dia Tipo, ah, eu preciso passar no supermercado Preciso pagar alguma conta Enfim, preciso ir ao médico Eu também coloco aqui nesse planner semanal Aqui na checklist O que eu faço é um resumo da semana, tá? Como assim um resumo da semana? Por exemplo, vai pra checklist Um resumo de gravar vídeos É um item do checklist Gravar vídeos da semana Outro item Editar vídeos da semana Outro item Testar produto tal Outro item E assim sucessivamente Eu vou colocando tudo que eu preciso fazer na semana inteira E vou ticando conforme eu vou concluindo a semana, tá? Conforme eu vou concluindo as minhas atividades da semana E é basicamente pra isso que eu uso o planner semanal Pra organizar o que eu vou fazer durante a semana Onde eu preciso ir O que eu tenho marcado O que eu preciso testar O que eu preciso gravar Eu deixo tudo aqui no planner semanal Tá bom? E daí eu tenho além do planner semanal O planner É o meu planner mensal, né? O meu planner mesmo Que é esse daqui, tá? Esse daqui é o meu planner oficial Esse planner é da Tilibra Ele é um planner de 2018 Ele é bem simples Bem, 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 bem resumido Resumido mesmo Pra você ver a finura dele Ele é bem fininho Perto dos planners normais, né? Que são enormes, robustos e tal Aí eu deixo aqui um marcador Pra eu já cair na página que eu preciso Nesse marcador aqui Esse marcador aqui é da Dermabox Dermabox sempre manda marcador pra gente É muito legal Esses marcadores ajudam muito E aí aqui no meu planner Eu planejo o mês inteiro, tá? Tudo que eu tenho que fazer no mês Fica aqui nesse planner Nesse espelho do mês, tá? Então aqui eu ainda não coloquei Os assuntos que eu vou tratar no mês de julho Eu vou fazer isso hoje Mais tarde eu vou sentar e organizar Todo o conteúdo do mês de julho Do mês inteiro De todas as redes sociais Então isso inclui o quê? Inclui YouTube E o IGTV, né? Que é o canal novo E o Insta mini vídeo Que é o Insta feed Que eu faço um videozinho pequenininho Toda semana pra vocês Aí eu já deixo aqui organizado, ó O que que entra em cada dia Geralmente eu posto uma coisa por dia Em uma rede social Aí na segunda-feira, por exemplo Todas as segundas eu tenho vídeo no canal Todas as terças eu tenho vídeo no canal As quartas vão entrar os vídeos do IGTV Aí quinta eu tenho os vídeos do canal Sexta também vai entrar vídeo no IGTV E domingo eu tenho um mini vídeo no IGTV Perdão E domingo eu tenho um mini vídeo no Insta Que eu já deixo aqui E também tem um vídeo extra Que entra no canal do YouTube E aí depois que eu faço essa separação Eu só venho com o assunto Que vai entrar naquele dia Por exemplo, nesse quadradinho aqui Vamos supor, vai entrar um hair drops Aqui nessa segunda-feira Aí eu já coloco aqui Aí aqui vai entrar a resenha de tal produto Eu coloco aqui o nome da resenha Pra eu não me perder nos assuntos O que que vai entrar em tal coisa Óbvio que no meio do caminho às vezes uma coisa ou outra muda E aí eu organizo de novo o dia Tá? Mas geralmente é assim que eu faço Eu coloco todos os vídeos aqui Por dia, por canal Pra eu não me perder Pra ficar tudo certinho E aí em cima disso Eu monto o meu planner semanal Que é esse daqui Que eu mostrei pra vocês Por exemplo Na primeira semana de julho Eu vou ter esses vídeos aqui Pra gravar Então eu já coloco eles No meu planner semanal No meu planner na parte do sábado No dia do sábado Que é o meu dia de gravação Eu já coloco todos os vídeos aqui Pra eu não esquecer de gravar eles Depois que eu gravo Depois que eu posto Eu vou e dou um tiquezinho aqui Pra eu não me perder nas semanas Nem nos dias, tá? Aqui nesse lado Geralmente eu anoto alguma coisa importante Algum assunto Que é uma ideia Alguma coisa que eu quero incluir Que eu quero talvez substituir Em algum vídeo que já esteja planejado No meu mês, tá bom? E aqui eu tenho a parte da agenda do planner Que geralmente eu coloco aqui As coisas mais importantes Se eu tiver que ir em algum evento Se eu tiver que ir ao médico Se eu tiver que comprar alguma coisa Enfim, eu já anoto aqui O que eu preciso De dia a dia mesmo A parte mais pessoal e tal Às vezes falta espaço Vou confessar pra vocês Que esse é um planner muito enxuto Então falta espaço Pra eu conseguir colocar tudo Em um lugar só E é assim que eu faço, gente Tenho o planner semanal E o planner mensal Que me ajudam aí A manter tudo organizado A minha rotina organizada, tá? E além dos planners que eu tenho Eu tenho também A minha O meu caderninho de roteiros Que é Esse caderninho da Lola Era um outro Mas acabou E eu peguei esse da Lola Que chegou pra mim Esses dias no kit da Gui E aí aqui, gente O que eu faço? Eu faço todos os meus roteiros De vídeos Nas folhinhas de trás, né? Nas folhinhas de anotação E eu também deixo aqui, ó Todas as coisas de organização Do canal Instagram Tipo, quando eu faço um vídeo Edição e gravação Aí eu preciso gravar a aplicação do vídeo Gravar o resultado Gravar segurando o produto Editar pro canal Editar pra 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 colocar no Facebook Nos stories No Instagram Eu coloco Eu coloco aqui sinalizado Que eu preciso fazer a foto do thumb Que eu preciso Colocar a receita Monetizar o vídeo Colocar o título Colocar as tags Fazer foto de capa de divulgação E eu faço isso Pra facilitar Pra eu não me perder É muita coisa pra fazer E às vezes eu acabo esquecendo Então eu preciso deixar tudo anotado Então aqui eu organizo Tudo que eu vou fazer Em um vídeo E como que eu vou fazer Para Tudo que eu preciso gravar Pra poder divulgar ele Tá? Aqui também Segue mais ou menos O mesmo ritmo Só que aqui são os tópicos De tudo que eu faço Por exemplo Quando eu faço batalha de produto Aqui já tem os tópicos Que eu vou falar na batalha Geralmente Uma coisa ou outra muda Dependendo do produto Mas no geral Segue essa regrinha aqui Aí eu tenho Os meus tópicos De primeiras impressões Os tópicos de resenhas É... A organização das minhas resenhas Como que eu tenho que gravar Cada resenha Para eu ter todo o conteúdo Completo Não esquecer de nada Para vocês Resultado com finalização Sem finalização É... Gravar a embalagem Gravar a textura Gravar a composição Gravar a aplicação Para eu não esquecer realmente De fazer nada E a resenha E a resenha ficar completa Tá? E é basicamente Isso aqui que eu faço Nesse vídeo Nesse caderninho Eu roteirizo também Aqui atrás Mas eu não vou mostrar Os meus roteiros Mas é mais um caderno De organização Das ideias De cada vídeo O que eu vou tratar Em cada vídeo E tudo mais E além desses três itens Eu uso também O trelo Que eu vou mostrar Agora para vocês O que que é E como que eu faço Para me organizar Com o trelo Bom pessoal Esse primeiro ícone Que vocês estão vendo Azulzinho aqui É o trelo O aplicativo que eu uso Para organizar Os temas do canal Tudo que eu vou tratar Tudo que eu vou trazer De assunto para o canal Aqui em pautas É onde ficam Todas as minhas ideias De vídeos De assuntos Coisas que vocês me pedem Mas eu não vou dar Spoiler dos vídeos Que ainda vem por aí Então eu abri Um novo quadro Que é esse novo teste E aqui tem mais ou menos Como que eu monto A minha organização No trelo Então o trelo Ele trabalha com quadros Você pode abrir vários quadros E dentro desses quadros Você monta Listas diferentes Tá vendo Aqui você pode adicionar Uma lista Eu adicionei a lista Resenhas Tá Que é um dos principais Assuntos aqui do canal E aí eu vou em adicionar cartão E coloco aqui A resenha Que eu vou fazer Uma resenha Que vocês me pediram É... Enfim O assunto Que eu quero Pode ser resenha Pode ser qualquer outra coisa E adiciono o cartão Mas eu costumo organizar Assim por coluna Por lista mesmo É... Por assunto Por exemplo Eu tenho uma lista de resenha Eu tenho uma lista aqui Por exemplo Que seria o hairdrops Eu tenho uma lista Do SOS capilar Eu tenho uma lista Do será que é bom mesmo Eu tenho lista De... Ideias Que vocês me dão De séries Por exemplo Pro canal Enfim São várias listas Que eu tenho Na minha pasta No meu quadro De pautas Mas eu vou montando Assim aqui no trelo E uma coisa Que eu gosto do trelo É que depois que você Adiciona um cartão Eu coloquei errado Aqui o nome Depois que você Adiciona um cartão Aqui na descrição Você coloca Todas as especificações Que você quer Colocar nessa resenha Ou no vídeo Que você vai fazer No meu caso Né? Vídeo que eu tô trabalhando Você coloca Tudo aqui Tá? Você consegue Compartilhar com outras Pessoas e membros Colocar a data de entrega Pra te dar o alerta De que tá na hora De você terminar Essa atividade Dá pra colocar As etiquetas É... Eu trabalhava com etiquetas Mas antes Eu colocava a etiqueta verde Quando eu já tinha gravado Colocava a etiqueta vermelha Quando era um assunto Que eu deveria pesquisar mais Pra trazer o conteúdo E assim por diante Eu ia categorizando assim Tá? E o bacana É que você também Consegue colocar checklist Por exemplo Por exemplo Nessa resenha Eu vou colocar As indicações Do produto Que eu tô falando Então eu coloco aqui Na checklist Indicação E eu vou colocar Eu vou colocar também O resultado do produto Então eu coloco aqui Resultado Na checklist E aí conforme você for Fazendo Você pode ir Ticando isso Pra tirar Da sua lista E também pra você Não esquecer As outras atividades E é basicamente isso Que eu faço no Trello Ele organiza total Os assuntos Que eu quero tratar No canal Pronto gente Gravei esse vídeo Que vocês me pediram Super pra mostrar Como que eu faço A minha organização É assim que eu organizo O meu dia a dia Com o canal Com o blog Com o youtube Com o instagram Com todas as redes sociais Que eu tenho Tá? Ainda não tá perfeito Ainda não consigo postar No blog Como eu gostaria Nem no facebook Que são as minhas redes sociais Secundárias Mas aos poucos A gente vai conseguindo Organizar isso E eu acho que vai melhorar Com o tempo Quando eu estiver trabalhando Só com o canal Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo E até o próximo Tchau